A CIDADE NO BRASIL Então o universo conspirou a meu favor, ou contra, eu não sei, mas ele me deu essa chance. Mas com o tempo foram acontecendo algumas coisas pesadas pra mim, que acabaram abalando um pouco a tal da felicidade. E então veio o medo. O medo tornou-se meu parceiro por muito tempo. Me deixando sem ação diante da vida, sabe? Estagnada mesmo. Eu me sentia pequena pra poder aceitar algumas perdas, algumas dores, mudanças. Mas eu não desisti, não. Eu não sei explicar de onde veio essa vontade. Mas eu me lembrei da fé. Da fé que move, eu não sei, montanhas. Mas sim pessoas. Pessoas a darem um passo pro lado e aí sim, impulsionar outros tantos passos à frente. Hoje eu me sinto preparada pra realizar apenas aquilo que eu tenho vontade de fazer. E é por isso que eu escolho hoje viver um dia após o outro. Sabe por quê? Porque eu cansei de ser metade. Agora eu quero o dobro. Custa caro viver no futuro. Mas não custa nada viver um dia de cada vez.